Vem, tá bom, hoje o baile é nas casinhas Vem, tá bom, convoca suas amiguinhas Vem, e o DJ Ninho vai lançar pra elas Vem, e o DJ Ban vai lançar pra elas Vem, pá pá, pá 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 na tcheca delas Vem, pá 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 na tcheca delas Vem, é no baile das casinhas Vem, é no baile das casinhas Vem, é no baile das casinhas Vem, vem, é o Rick TDA Ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E o DJ Ninho vai lançar pra elas Vem, vem E o DJ Ban vai lançar pra elas Vem, pá 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 na tcheca delas Vem, pá 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 na tcheca delas Vem, é no baile das casinhas No baile de favela É no baile da chancinha No baile de favela Vem 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 A CIDADE NO BRASIL